Não quero perigo Mano, vamos fazer o pagode pra pro reto Pensando bem, tudo bem Nossa, gostei Pensando bem, tô mal Você rimou mal com mal? Aonde? Cansei de ti, foi mal Errei, mano Não sei se é essa batida, hein? A voz tá estragando Vou tentar ir pra outra área da música Cacete, moleque chete Toduradas Você tá em casa ou você tá festando? Irmão, vim comprar pão na padaria Mas estou voltando, estou no carro Mano, o que acontece? Tô fazendo uma música aqui que vai ser hit no Brasil inteiro É igual aquela que você gravou antes? Exato, só que piseiro Já cantei uma parte Tá faltando agora a parte do Tá entendendo? Tá falando com o cara certo, né meu jovem? Mas tem quanto tempo que você tá nessa padaria e falta quanto tempo pra você entrar? É o refrão que fala Mano, minha casa é do lado da padaria Falta dois minutos Vou chegar em casa, você tá com o Discord? Vou entrar no Discord então, tô te esperando o Discord Ou dá pra fazer assim, ó menininha Solta o play, vai Solta o play, vai Tá ligado? Tipo assim, aí você volta de novo com a música O problema é a gente arrumar uma menina que tem vergonha alheia o suficiente pra... Eu faço voz de menina, pô, relaxa, pode deixar Eu já enganei vários gatos Mano, será que eu posso colocar o meu louco na música? Pode Pode Olha logo do nada Olha aqui Fiz a voz aqui de menina, tá ligado? Vai, deixa eu ver se você tem problema aqui Fiz Vai Tá ligado? Deixa eu colocar minha avó pra cantar aqui, véi Caralho Será que ela anima? Aquelas músicas que você tá fazendo com isso da lá Será que ela anima? Aqui, ó Seguinte A música até agora que eu tô cantando tá assim, ó Mas se tiver a letra aí Depois gravar a música aí eu tô Exato, aqui, ó Chegou na sexta-feira meus amigos me ligou Tem forrosa em bagaceira Quer que eu escuto? Quer que eu coloque a música pra você escutar até agora? Só pra eu escutar, só pra mim Senta aqui, ó Coloca o fone Aí Agora eu vou olhando ali pra ver a música Isso É pra tocar no violão Esse é o Fringa Então, vovó Aí volta outra vez Não, só que essa parte Tá conseguindo me escutar? Hã? Essa parte que eu coloquei o play até agora É eu cantei Aí agora eu preciso que você canta essa aqui, ó Agora é essa aí Alô, amor Tá podendo conversar? Ah, tá Alô, amor Tá podendo conversar? Te liguei só agora pra poder te avisar Opa Perfeito Tô aqui, gata Deu? Amassou, vovó É mesmo? Perfeito Ficou ótimo Só isso que eu precisava Amassou, vovó Que que o cara não faz pra não pagar direção de alguém A senhora vai ficar famosa, vovó Alô Alô Cara, antes de mais nada Vou te explicar o que que é E aí se você quiser falar um não De um jeito miguezento A gente não deixa nem o clima ficar ruim Perfeito Tamo fazendo uma música merda Vai ser uma música assim Tipo assim Pra tocar na gringa Tá me entendendo? E aí a galera veio e falou assim Mano A Yaya canta E eu falei Que? Não acredito E se eu desse essa moral Dessa música Que vai estourar pra Travis Scott E os caralho E colocasse a Yaya na música Aí eu pensei tipo assim, né Vou pensar em chamar ela Aí eu pensei muito bem em chamei O que que você acha? Pô, mano Só canto se passar as músicas Eu tenho no Swift Me dá essa certeza? Putz, cara Pior que Parece que o Fit acabou de fechar Que recebi mensagem Ó Não, mas qual é? Eu não canto não, mano Não tenho ritmo Não tenho voz Não, nem eu E eu tô cantando Pra você ter uma ideia Eu tô na música Só que a parada É que é um piseiro De qualidade Gosto Piseiro de qualidade Só que a gente ainda não tem a sua letra A gente não tem nada A gente só tem o começo da música E a gente precisa do que que vai vir depois Tá entendendo? Só tem um sonho Exato Perfeito Tá O que temos até agora? Tá, mas eu tenho que te mostrar Você pode aceitar o convite Ou nada a ver? Aceito, aceito Por que que seu papel de parede é o Elon Musk? É meu pai Não fica muito sem graça Quando você entrar lá Não é porque tem um músico Que já foi no Raul Gil E um produtor Que já fez música Pra diversos cantores sertanejos também Perfeito Eu só vou criar uma parte Tá bom? Um 30% do sucesso da música Tá Não, pode ficar tranquilo Mas depois a gente acerta e tal Em todas as músicas que eu lancei até hoje O ganho máximo foi 65 centavos Galera Eu consegui aliciar ela muito de graça Mano E ela nem sabe a barca furada que ela entrou Quando ela entrar aí Todo mundo fica tipo assim Finge que nós estamos pica Tá ligado? Ah, ah Boa noite Tudo bom? Opa, e aí, aí, aí E aí O que vocês precisam de mim, mano? Ô, produtor Mostra pra ela aí O que a gente tem até agora Fim de semana Você vai ficar em casa Já ativa o modo lerdo Que eu vou é pra balada Depois não arrependa De falar que eu não avisei Fica aí com a sua mina Que eu vou descer Assim É que eu não tenho muito costume De gravar músicas Em altas qualidades Cara, sua primeira vai ser hoje Então, porque isso aí Vai estourar em todos os cantos Em todo o Brasil Em todo o Brasil Eita Tira a can Papo reto Vai tirar a can também, mano Gênio O que a Iaiá tá fazendo, véi? Não é que se entrar aqui, mano Depois de música ruim da peste Tá cantando Depois de música ruim da peste Não tem como entrar Ai, ai, ai Tá testando Ai, ai, ai Já se mutou Tirou a câmera Daqui a pouco Ela tá embaixo da cama Gravou Bota o Oloco Depois que ele soltar Essa aí, mano Consegue? Isso ficou foda Isso ficou muito foda Caralho Nossa, mano Ficou muito foda, véi Gente, eu acho que a minha parte Vocês cortam Coloca a vovó no último Deixa eu ver Lá no último Não, lá no último Não, não, não Literalmente no último, tá ligado? Por mentira, Iaiá Eu também acho, cara Não, mas é aí que você Você tem que entender O conceito da vovó A vovó vai entrar ali Como se você estivesse Tipo assim, esperando Entendeu? Tarde demais Qual é o óbvio? Cara, que rolê aleatório, mano É o rolê mais aleatório possível Não, aí é errado nada Aqui no ônibus Só se fala nesse novo ritmo Um abraço pro ônibus aí, hein, véi Alô, amor Tá podendo conversar? Tinha quem só acorda Pra poder te avisar Porra! Que fulgurinha do satanás! Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Tá amarrado em nome de Jesus, irmão Que papo é esse, véi? A música estragou, rapaz, olha ela E aí, 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 aí Depois que a gente acabar isso aqui Nós vamos fazer outra, bora? Então, galera Você lembra da minha avó Do Karate lá, do Judo? Não era do Judo, véi? Tem que ir lá buscar, entendeu? Senhoras e senhores Hurtem os tambores Depois de muito tempo Podemos entregar pra vocês A música chamada Modo Lerdo Demorou muito E ficou muito ruim Mas era exatamente Isso que a gente precisava É pra espanhar a multidão Caraca, o que é isso? Caraca, o que é isso? Falei, pega aí Cê tá pensando o quê? Agora que eu tô casado Eu tô foca do rolê Embora o puro escorredor Ficar em casa nunca mais Se quiser nada só lamentou A conga é tardia demais É mais um ano Tem que ter que respeitar, menino A lua, amor Tá fodendo, vou pensar Que ele só agora Pra você realizar Caralho, moleque Não é que ficou bom, mano? Três minutos de música, velho Três minutos de música, velho Três minutos de música, velho